Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Foi inaugurado na sexta-feira, 30 de junho, a Sala do Empreendedor de Tapes, o local, que funciona em parceria da Prefeitura Municipal com o SEBRAE, promove o desenvolvimento de micros e pequenos empresários do município. A Sala do Empreendedor é um local onde o empreendedor, o microempresário individual, se sinta à vontade para perguntar, para se orientar e para fazer curso aqui dentro dessa sala, e onde ele tem o suporte de toda uma equipe capitaneada pelo Paulo. Então, a ideia de tirar de dentro da Prefeitura exatamente foi dar uma independência para essa sala, porque o empreendedor se sinta mais à vontade. Eu não sei o porquê, mas no órgão público, na Prefeitura, ou até mesmo na Câmara de Vereadores, o empresário, a pessoa comum, o cidadão comum, se sente um pouco, não muito à vontade. Aqui é o contrário. Aqui ele entra como se fosse um órgão independente, tranquilo, longe do órgão público, e isso com certeza já está demonstrando que a nossa ideia foi bem aceita. Praticamente todos os dias tem alguém procurando, e aí a gente faz um diagnóstico, vê qual é a possibilidade de fazer, abrir aquele negócio, o que ele vai fazer, enfim. A gente dá aquele incentivo, mas também procura conscientizá-lo das responsabilidades, de que realmente é aquilo que ele pretende fazer, se aquilo ali vai vingar, vai ter sucesso. É isso, né?